Fala galera, aqui é o Vilhena E hoje eu trago um jogo diferente pra vocês Como vocês sabem, essa semana é a semana do Halloween Dia 31 agora é Halloween Dia 30 ou 31, não lembro Então eu vou trazer alguns jogos de terror Na verdade eu vou trazer esse, se vocês gostarem eu trago mais Então vamos pro jogo que é o que interessa Começou, a gente tem que ajudar a encontrar Esse urso aqui Meia noite Primeira noite Calma, vamos lá Como anda Anda demônio, da hora O boneco não anda, só ficar parado Mexe a cabeça, tem o energia ali embaixo Desliga o ventilador Vou colocar o fone Porque assim fica melhor O que é isso aqui, porta Porta e luz também Tá, beleza, o que é isso aqui Eu tomei susto com a câmera, beleza Tá certo, tá lá, encontrei o urso Não tava pedindo pra encontrar o urso Achei Vamos dar uma olhada nessas câmeras de direita Aqui estão os ursos e aqui tem mais lugares Pra gente poder ir Eu tenho que desligar esse ventilador Esse ventilador anda pra frente e aperta o botão ali Qual a dificuldade de você andar Como é que uma pessoa fica da meia noite Às seis da manhã acordada, parada Só mexendo a cabeça pra direita e pra esquerda Essa bateria que colocaram na sua câmera é meio podre Já tá acabando, já Mal começou Duas da manhã, vamos investigar os nossos ursos Ainda estão aqui Não, o que é tédio eu ficar aqui vendo esses ursinhos Ah, sumiu um Calma, macha ele, tá aqui Tá tranquilo Então eu tenho que tomar conta desse E desses dois aqui, beleza Então essas duas câmeras aqui tá tranquilo As outras câmeras não tem nada, né Ó, tem os posters só É difícil enxergar esses ursos aqui, ó Tem tipo uns ursos, mas não são eles E aqui tá ele, aqui tá os dois, beleza Começou essa música do debolho Já vamos dar mais uma olhada Sumiu mais um Sabia, tocou a música, sumiu alguém Aqui, vamos dar uma olhada Não tem ninguém pra cá Cadê o pato? Aqui Câmera desabilitada, só o áudio que tá online Vamos ligar a luz aqui Não tem ninguém Aqui não tem ninguém, tranquilo Você, pato Cadê o pato? Só tá o urso aqui O urso nunca sai Pato Cadê o senhor, pato? Eita Tem alguém ali, tô vendo? Tá piscando ali Calma Ali é perto? É perto, eu tô aqui Ah, sumiu Ah não, não sumiu não Acho que o pato tá aqui Não Desse lado então Também não Você se mexido Saiu dali? Eu não tô vendo Não, tá ali Eu não sei, meu Saiu Ah! 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 Não! Ué! Ele não tá aqui O que eu faço? Ele tá Sumiu Calma 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 Cadê? Desligou tudo Aqui Direita Direita Não tem ninguém Meu Deus Sumiu Foi embora Ai 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 Cadê? Sumiu todo mundo Agora ganhou-se Ah! Já era Vou morrer Ai Ah! O que eu faço? Eita Acho que Mataram o pato Ele ficou assim Meu Que que é isso? Cadê? Tá aqui ainda? Ah, tá tranquilo Beleza Ele ficar ali Tá bom O problema é ele Ele entrar O bicho tá aqui ainda Tá Ué, mas ele não ataca a gente? Acho que não Pato Cadê o pato? O bicho tá aqui ainda Beleza, amigão? Vai dar seis da manhã A gente vai ganhar Tô procurando o pato só O pato Não, não voltou Gostou? Deixa um gostei aí Eu pretendo trazer mais jogos de terror Por isso eu vou trazer se vocês gostarem Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui galera Tchau